Música Nós se empolgamos Hoje aqui já soou o local Nós se empolgamos Peguei a estrada Saí sem compromisso E caí no mundo Pra mostrar o meu ofício Cheguei nessa cidade Parei pra tomar uma Ficar de boa com a galera E curtir a luz da lua Agora ficou fácil É só me acompanhar Bate na palma da mão E soca essa bota no chão Agora ficou fácil É só me acompanhar Bate na palma da mão E soca essa bota no chão E vem comigo O meu negócio é cantar Fazer novos amigos Quem sabe o encalmão é bonito Vem dançar comigo Depois pego a viola Deixa o destino me levar Partindo com a saudade E com Deus pra me guiar Agora ficou fácil Agora ficou fácil É só me acompanhar Bate na palma da mão E soca essa bota no chão Agora ficou fácil É só me acompanhar Bate na palma da mão E soca essa bota no chão E vem comigo Oh, vem comigo Oh, vem comigo Oh, vem comigo E vem comigo Agora ficou fácil É só...